João Antônio, quando alguém souber que você estava planejando comigo roubar o dinheiro do Herbert... Peraí, peraí, peraí. Essa ideia não foi minha, não. Eu posso dizer que fui induzida a isso. Tá, e como é que eu conseguiria os documentos que eu levei se você não tivesse me dado? Esquece. Eu não vou abrir a minha boca, meus filhos jamais me perdoariam. Não, eu quero saber onde estão esses 20 milhões de dólares. Eu vou descobrir, eu não vou sossegar enquanto não descobrir. Rafaela, você tem certeza que o Herbert se matou? Uai, que pergunta mais boba é essa agora? Sei lá, houve um acidente, uma explosão do carro. Sim, mas eu vi documentos queimados, o relógio dele, a caneta. E o rosto? O rosto não deu, estava muito queimado, mas certos detalhes da roupa, do sapato. Uai, que pergunta mais idiota. É evidente que o Herbert se matou e alguém foi à Suíça e retirou o dinheiro. Antes que eu chegasse lá. E é bom que seja verdade mesmo, porque eu vou descobrir. Você pode ter certeza. Parece que o bairro todo tá sabendo dessa história, né, Bruno? Tão falando aí, viu? Mas eu não acredito nisso. Nem eu. Isso é fofoca dessa mulherada aí. Um milhão de dólares, cara, maluco. Mas alguma coisa tá esquisita nisso. Como é que uma mulher sem meio alfabeta e cretina como a dona Mafalda ia inventar uma história dessa, ainda mais em dólar? Uma coisa que ela nem sabe o que que é. Não se esqueça que a dona Ercília lê os jornais, né? Ara, ara. Mas, poxa, olha, por que vocês não ficam em silêncio? Esqueçam nisso. Isso é fofoca de comadre. Ara, eu não perco o meu tempo, não. Se esse homem da Rosemary tivesse realmente milhões de dólares, a Rosemary não ia viver com o dinheiro do mês todo contadinho, né? É, e como é que você sabe que ela fica com o dinheiro do mês todo contadinho? Eu conheço a vida que ela leva, né? Eu acho que o Amadeu tem razão, sim. Ela nunca nadou em dinheiro. Certo, mas a casa é dela, né? Não se mete na conversa. Você mesmo falou? É, pode ter dado uma casa, mas um milhão de dólares é brincadeira. Eu vou contar essa história pra Rosemary, viu? Ela vai morrer de rir. Ô, Justino, e a dona Lucy nessa história, hein? A Lucy está por fora desse assunto. Não, não, você sabe muito bem, ô, Justino. Você sabe muito bem como eu e eu que a dona Lucy adora fazer uns rolinhos, umas fofoquinhas, né? Por que é que você tá querendo insinuar? Não, eu não tô querendo insinuar nada, mas a gente sabe que a dona Lucy gosta de falar um pouquinho demais, né? Pois eu te garanto que essa história não partiu dela. Olha, se, quer saber uma coisa, se a Rosemary ganhasse um milhão de dólares, eu ia ficar muito feliz por ela, viu? Ah, 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 grande novidade. Só falta você beijar os pés dela. E por acaso você não? Ah, o tio não beija pé de mulher não, tá? Cala a boca, sua anta! Mamãe está demorando, não? É, vai ver que ela não foi só à farmácia, não? E onde mais ela iria? Ela não conhece ninguém por aqui? Ah, eu conheço bem sua mãe. Vai ver que ela pegou o carro e foi dar uma voltinha por aí. Ela anda tão abatida. Ela mudaria de gênio se o doutor Montenegro desse uma esperança pra ela. Isso é verdade. Hoje o que a mamãe precisa é de um ombro amigo, um novo amor. Amor com o doutor Montenegro? Ora, e por que não? Bem que eu já vi ele atirando uns olhares diferentes pra cima dela. Isso é verdade. E todos os dias ele está aqui. É, mas não se resolve. Eu acho que ele é amigo mesmo. Ele sempre foi muito dedicado ao papai. Pois é, eu até cheguei a falar nesse assunto com ele outro dia, mas ele escapou muito delicadamente. Mudando de assunto, Tamires, o Maurício levou você ao gallery ontem, é? Levou. Ele estava tão carinhoso, vovó. Foi ótimo. E hoje? É, hoje ele acordou cedo, mas me deu um beijinho e me cobriu pra que eu pudesse dormir um pouquinho mais. Ah, está bom demais. Ah, vovó. Você não tem nada contra o Maurício. Por que essa antipatia? Porque ele mudou muito desde a morte do Herbert. Ah, tudo mudou. Mudou muita coisa aqui nessa casa. Ele não estava acostumado. É isso mesmo. Ninguém gosta de ficar pobre, não. Claro. Mas muita gente aceita isso com humildade. Agora ele, não. Ah, vovó, deixa o cara em paz. Vovó, quando ele se acostumar lá no emprego, quando ele se acostumar com as dificuldades, ele vai ser mais amoroso comigo. Você é a mais dona nele, né, Tamires? Demais. Eu sou apaixonada por ele. E ele já vendeu alguma coisa naquele escritório da imobiliária? Claro que não, vovó. Não é fácil. Dá um tempo pro Maurício. Aliás, todos nós aqui precisamos de um tempo. Você também, Ana Cláudia. Eu? É, você vai ver. Daqui a um tempo você estará dando boas risadas com essa história do João Antônio.